A iniciativa de criar um banco de currículos partiu da ideia da Prefeitura de proporcionar aproximação entre as empresas instaladas no Distrito Industrial e a população. Com o sucesso da proposta, outros diretores de empreendimentos instalados em outras áreas do município também decidiram buscar colaboradores através desta ferramenta. 14 empresas estão cadastradas para receber as informações de quem pretende concorrer a uma vaga de emprego. Fazer o cadastro é bastante simples pelo site da Prefeitura. Primeiro você precisa acessar a página oficial da Prefeitura Municipal de Postos de Caldas, que é o www.pocosdecaudas.mg.gov.br. À sua direita, na página inicial, haverá um menu de opções, você deve procurar banco de currículos, acessar ali, clicar ali, você tem que fazer um cadastro prévio, o seu nome e algumas outras informações. A partir daí, você é direcionado para uma página de envio de currículos. À esquerda, você vai ter, num primeiro bloco de opções, todas as empresas que você pretende encaminhar, o seu currículo, e logo abaixo você deve selecionar as áreas de atuação nessas empresas que lhe interessam. Não são apenas as pessoas interessadas nos empregos que têm a oportunidade de fazer os cadastros. Os empresários que se interessarem pela ideia também podem fazer parte do banco de dados com login e senha para análise dos currículos. Muito simples, basta entrar em contato conosco aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, do meio-dia 6, através do telefone 3697 2060, que nós encaminhamos toda a documentação, todo o processo, que é muito simples, basta uma adesão simples formal da empresa, e no mesmo dia ela já recebe a senha, já incluído ela no sistema, e aí ela já pode passar a usufruir dessa ferramenta pública. Atualmente, as empresas do Distrito Industrial são vistas como oportunidades de mudar o cenário de desemprego do ano de 2015. Segundo dados do Caged, órgão do Ministério do Trabalho, no ano passado, Poços registrou 20.831 admissões contra 21.871 demissões, ou seja, resultado negativo de 1.040 vagas. Nós esperamos que em 2016 as coisas melhorem, e com essa melhora as empresas passem a contratar com mais velocidade, com maior grandeza de números, porque a gente espera que elas passem a vender mais, comercializar mais os seus produtos, e isso gerar mais contratações.